eu fiz um vídeo aqui sobre o programa de influência da Amazon e surgiu uma dúvida aí né como que fica é o programa de associados como que fica ali para ver o pagamento fica tudo junto é separado em um canto em outro então hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fica para gente ver o pagamento aí ver os nossos relatórios aí separadamente tanto do programa de influência quanto do programa de associados então vem comigo aqui que eu vou te mostrar bom eu tô aqui na tela do programa de associados Amazon e é aqui que a gente vai ver o nosso relatório né tanto do influência quanto do associado e a gente vai ver aqui onde a gente tem aqui o nome associado a gente tem esse código aqui aqui e a gente tem aqui o ID da loja então aqui ó a gente agora ficou com dois ID que é um do influência e outro do associado o do influência isso aqui ó que é maior né acrescentou alguns caracteres aqui antes e isso aqui é do associados Amazon e a gente clicando aqui a gente pode alternar entre um e outro e clicando aqui em aplicar e a gente vai ter aqui os relatórios do associados Amazon é para quem não sabe eu expliquei melhor no outro vídeo né mas o associados Amazon é como se você fosse um afiliado mesmo e o influência Amazon você vai ter ali a sua própria página na Amazon onde você pode postar fotos fazer postagem criar coleções é compartilhar ali a sua página da Amazon com as fotos ali né marcando alguns produtos né e esse produto você também ganha comissão igual então essa foi uma dica rápida aqui para tirar uma dúvida aí e eu vou deixar aqui o vídeo do influencer Amazon para quem quiser dar uma olhada aí como funciona vou deixar aqui do lado beleza eu vou indo nessa valeu e fui